O que você fala? Não, eu vou te mostrar. Ele caiu, olha aqui. É um orquídeo, mãe. Ele pegava 30 flores. Só que é um orquídeo. Mas a árvore caiu e o seu hélio não conseguiu ainda. Subi. Altão, vixi. É, porque eu tenho um pendão que ela tinha os amarelos lá. Ah, tô vendo. Só que ela dá logo lá, nessa longura. Olha, olha. Mas e essa bingo de óleo? Se você olhar os cunheiros, eles estão hurtados. Chuva de ouro. Mas não é essa aqui? Chuva de ouro. É essa que seu hélio plantou. Chuva de ouro. Mas tudo aquilo lá dentro daqueles matos lá. É ela? Amarelinho é ela. Cara, ele encheu, hein? Aqui, cara. É a chuva de ouro. Mas é chuva de ouro mesmo ou não? Não. A gente chama de chuva de ouro, chocolate. É que você me conhece pelo nome científico, né? A gente não. É, a gente chama de cidinho. Cidinho. Ou cidinho. Não, é só pra pegar vocês. É só pra filmar mesmo. Eles pedem uma outra secretária hoje. Olha só. Abacaxizinho não dá, não. É porque aqui bate sol, né? É, não. Aqui bate sol. É, mas eu tô encantada com isso daqui já. Olha pra você ver. Então ela não quer aparecer aqui, ó. Mas tudo bem. É só pra mostrar os oncídios aqui. Que a gente conhece como um tipo de ouro. Mas já apareceu, tá? Olha pra lá. Lá dentro, lá dentro assim. Mesmo, hein? Não sabia que elas davam assim, não. Nessas alturas, não. Então elas gostam de sol. É, aqui não dá pra gente entrar na mata. Mas tá cheio lá, cheio. Aqui no seu hélico. Olha só. Por que que a gente não vai entrar na mata? Olha só o tanto de teia de aranha que tem aqui. Olha só o tamanho da teia. Então por esse motivo não dá pra atravessar. A gente tá aqui no... Vou falar o sítio do seu hélico aqui. Florão. Vamos mandar. Aqui, ó. Caiu o tronco. Olha só. Como é que você tira a muda dela? Cê sabe? Porque ele tá gigantesco. Várias filhâncias aqui conhecem. Aqui? Olha lá, ó. É. Seu hélico falou que elas davam assim fazendo lá. Seu hélico tá vendendo. Tem um vasinho lá. Olha a tata de elefante. Olha só. Qual cê fala? Tô falando piranó lá também? Tô falando piranó também? Tava havam falando pra gente, mostrando que nem existem mais na natureza. Aqui é um vale mesmo. Ó. Quando a família dele chegou da Europa e começou a trazer as primeiras plantas de região, a gente não acha mais. E era o habitat natural dele. É muita coisa, né? Olha só, vocês viram, né? Tamanho da semente. E aí, pesca? Se você olhar lá em cima, é um problema não. É aquela haste comprida que dá folhas assim. É uma renantra, uma orquídea caríssima, difícil de dar flor. E o pinheiro foi crescendo e ela foi crescendo. Ele fixou baixinho e hoje já tá lá na... Olha a altura. Ninguém pega mais. É, as curiosidades aqui. Já todo ano, quando dá flor, a gente fica aqui embaixo babando. Olha lá as orquídeas. Tá. Não vou te atrapalhar. Essa lequídea é uma rodriguésia. Olha que haste dela, que linda. E ela só dá assim, ó. Grudada num arbusto. É assim que ela gosta de ficar. Rodriguésia? Rodriguésia. Ela é linda e ela gosta de ficar assim. Sem substrato, sem vaso. E agarrado com as amigas. Olha só, como é que tá boninho. E agarrado com as amigas. Aqui vocês estão vendo. Rodriguésia. Olha como é que ela tá ali, ó. No meio de um arbusto comum mesmo aqui. Aí, qual que é? Tá vendo a florzinha dela lá em cima, ó. Sei. Olha como ela fica toda aérea, toda solta assim. Aí o pessoal pega, põe no vaso, enrola a raiz dela e vende pra gente. Nunca mais lá fora. Porque ela é assim. Ela gosta assim, né? De ficar solta. Você pega um cabo de vassoura, amarra ela e pendura o cabo de vassoura. E larga ela lá. E larga ela lá. É assim que ela gosta. Pegando aqui as histórias aqui. Ah, se eu falar que não, tá gigantesco. Então, mas isso aqui que a gente fala é um trabalho que a pessoa já vem fazendo por anos. O que que eu... Isso é um incidium, tá vendo? Aí caiu no dia da chuva e depois aqui é pra venda. É, eu não sei. Então, a gente chama como chuva de ouro. Dá um... Olha o tanto de sapatinho abrindo. E o valor aqui, ó. Trinta reais, quarenta reais. Aí é onde ela vai dar, né? Que é onde ela vai dar. O sol não sai. Joga a flor. Essa aqui cai toda a folha. Pra dar isso de flor. Enquanto tiver folha, aquela haste de folha vai ser o ano que tem que morar agora. Ah, sim. Ela vai secar, cair tudo. Aí se vai lançar a flor. E aonde está a folha, vai sair a florzinha. E fica um tempão, né? É, curiosidade mesmo. Tá vendo? Aí o pessoal joga fora e não pode jogar, né? Ah, é que acha que morreu. O pessoal não entende, né? Falta de informação. Falta de informação. Vem uma planta assim e fala Aqui dentro é cheio de nutriente que vai nutrir os novos que estão vindo lá. Ah, se você cortar, você está perdendo nutriente. Você está tirando nutriente. Então o pessoal fala Ai, está feio. Corta. Aí a planta definha porque ela perde nutriente. Olha o sapatinho. Aqui, ó. E assim, né? Substrato? Sim, né? Você pegou e colocou a nossa na planta. E é isso aí. Vocês estão vendo algumas curiosidades aqui do Florarrom. Então a gente vai andando e conhecendo. Vou pegar um dia com calma com o seu Eric mesmo para ele contar, mostrar aquelas variedades antiguíssimas ali que só ele conhece, com certeza. É, o que é o Valerão? Que estimulância. O que é o Valerão? O que é o Valerão que fica? Tinlãsia. Tinlãsia. Ó, quanta tinlãsia aqui. Dez reais. Não sei se ela é leitosa. Tchau. Ne da paz. Tchau. Tchau. E aí